Sejam bem-vindos ao nosso canal Washington Lisboa. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Simone se desespera por doença de Cimari e confessa, momento mais difícil. Simone tem cumprido com as obrigações da dupla no palco e se apresentando sozinha. Assim aconteceu nesta terça-feira, um, quando ela cantou com uma Cimaria de papelão no show de 1º de maio em São Paulo. E seguirá até o momento em que a dupla sai de férias. Na segunda quinzena de maio, Cimaria foi diagnosticada com tuberculose ganglionar no início de abril e, seguindo orientações médicas, ficará 30 dias afastada do trabalho e seguindo seu tratamento em casa. É muito difícil. Pense num dinheiro difícil. Ganhar só. Porque eu tenho que cantar. Animar. Fazer tudo. Quando a gente está junto, a gente divide as tarefas. Pra eu estar só e fazer tudo sem ela. Cantando as músicas que ela canta sem ter a presença dela. Está sendo uma das coisas mais difíceis que estou passando na vida. Afirmou Simone em entrevista ao G1. A cantora ainda falou sobre o atual estado de saúde da irmã. Ela está se recuperando. Está bem melhor do que estava. Graças a Deus. Agora a gente vai aproveitar e pegar férias em maio. Que é o tempo que ela vai precisar para poder se recompor para poder voltar forte para o trabalho. Explicou. Era uma ótima vendedora além da saúde de Cimaria. Simone também relembrou as antigas profissões antes de a dupla estourarem no Brasil como as coleguinhas. Já vendi coentro. Já vendi feijão verde. Tempero na feira. Eu era uma ótima vendedora. Vendia tudo. Não voltava com nada na cestinha. A gente já fez muita coisa na vida. Mas isso serviu para que a gente tivesse dignidade. Força. Acho que por isso que a gente é tão forte. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião. E ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao canal do Washington Lisboa. Grande beijo e um forte abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.